Olha a coisinha, lá na cozinha Eu toco pra você, vem cá pra mim Uma galera, o som tá bom O som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim Não vem sozinha, o som tá bom O som tá, eu toco pra você, vem cá pra mim 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 Eu toco pra mim